Música Bora que eu vou carregar Esse é o nego da menstruação Ae, o time tá bem balanceado Gosto de botar um sanguinho meu filho Serviço menstruado, né? Quem? O, ah, o Nosferatu Pode botar um sanguinho, né? Hum, granola O dele é diferente, tem skin Ah, eu percebi agora que vocês já são vivos Tá carregando pra vocês? Ah Ia, trolei então Foi, trolei Tá carregando não Nossa Ô droi, dá um presentinho aí Dá um, dá um Um, umas fichinhas aí pra mim Pra eu ficar com o VIP 1 pelo menos VIP? Dá um VIP 1 aí pra mim Ó o Adrien lá do outro lado, ó VIP 6, da hora Por que toda vez Na moral Por que toda vez tem que ter o boy Ela que tem VIP 30 no outro lado do time? Mano Esse cara É o cara mais chato do jogo, mano Não, e esse Adrien É um herói bom, véi O cara pegou VIP 6 Pegou esse Adrien Ele é muito bom E ainda tá com mais 3,30 É, eu não sou sua peça, monja Eu sou seu pet vai perder alguma coisa doido você puxa ele para longe que ele reseta tanto faz é não é mobile agir não cara que reseta quando ele vai para longe não ele reseta não não é porque como eu nunca fiz isso tipo bati isso aí eu não sabia se resetava ou não pelo sim pelo não né tipo eu sou level 24 na minha outra conta eu tô no gold ainda eu não tive tempo de subir de gol de rank vou pegar um dia cara vou jogar o dia inteiro até subir o rock dessa porra eu jogo solo aí o foda é isso não é jogar solo você se lasca não eu jogo solo e dá certo quando eu jogo com alguém dá errado é tipo isso você deu sorte então porque eu vou te contar velho eu jogando solo é eu tava com um histórico tão feio é que dá até vergonha alguém olhar minha conta não não só derrota sem não conseguir jogar nada eu tô quase no para diamante já pega essa bomba de vixi o deus a beautiful sunset agora agora se a nossa ciuminhos me puxa já era mano ele tem um bagulho da aí eu comer farinha agora menstrua menstrua mais vai na rapaz aí é evoluído na na menstruação não é é dilúvio e tal a paz tem vendo do outro lado não tinha nem visto Sai dai moço, sai dai que o Venn ta ai rapaz. Venn conta o teu toba com farinha rapaz. Eu te falei rapaz. O Venn é um dos meus men cara. ADC contra ele fi é... É só o pessoal serve pra palitar os dentes velho. Tô louco. É eu da vida. Não to zoando não cara. Venn não é embaçado. Mano, eu fiz um conjunto de runa na minha conta principal. Que tipo, já começa com bom dano, uma boa velocidade e um bom roubo de vida. Você fez um esquema de runas? Fiz. Uma runa nível 3 e tem alguma nível 4 já. Tudo isso em menos de 2 semanas. Carai, rapidão hein. É pô, tipo eu criei a conta por conta que meu clima tava jogando. Ai eu tava olhando teus vídeos lá e tu tava jogando. Sai demônio. Ai desgraçado. Vai morrer. Rapaz, a galera tá puxando TF a cedo hein. Né? Que delícia. Que delícia de torre. Sai viado, vai me chupar. Me puxou o maldito. Eu entendi, vai me chupar doido. Não, me puxou carai. Você tá muito maldoso. Não estopa aí no cara. Corre demônio. Tem hora de sair. Supremo, conversa comigo cara. Você tá bem? Morreu. Sinto muito, mas... Eu vou morrer mesmo. Um lindo sol. Cadê o... Ah tá. Nossa, eu viajei agora mano. Oxi. Não, era o Adrian lá. Eu pensando que era... Era a cópia dele. Eu pensando que era ele que tava sob o pó. Eu fui soltando a ult, rapaz. Já fui soltando a ult, rapaz. Ficar essa vareta no tola dele. Ficar essa vareta no tola dele. Sai, velho. Tem três aqui, socorro. Um inimigo foi morto. Boa. O cara misturou bem agora. Porque ele joga bem pra cá. É o man dele, pô. É o Nosferatu. Ele joga bem demais Nosferatu. Eu não peguei uma partida com ele jogando Nosferatu que ele joga assim, velho. Eu jogo bem de ar. Agora, quando a runa tá certa, cara. Douro. Ó o Supremo. Ó o Supremo. O Supremo tá 5-0, rapaz. Que que é isso? O cara falou e cumpriu, hein? Né? Falou que não sei o que. Que eu sou foda com o Panda. Que eu... Que eu estrupo mesmo. Ele estrupo mesmo. Ele estrupo mesmo. O Panda tá estrupando mesmo. Eu acho que ele caiu do Discord. Acho que é o Muski que tá estrupando. Porque ninguém tá escutando as vozes. Vou rogando. Ih, é otos. Ele está me pegando. Desculpe. Ele está me pegando. Ih, é o parceiro. O inimigo foi destruído. Ele está me pegando. Apenas, meu Dudu. Ele está te amigando. Ele está te abençando. O inimigo foi derrubado. O inimigo foi destruído. E sai, velho. Ô, Supremo, você foi pegar o panda, velho? Os caras regou, velho. Aí, tá vendo aí, ó? É isso que eu falo. Não posso jogar sério no nosso negócio render, pô.